Saiba que esse Deus não te respondeu assim, é porque ele tem o melhor pra você, ele está trabalhando, meu favor, confia nele, oh, aleluia, ele sabe cada detalhe que tem que ser moldado pra te dar a vitória, confia, tudo vai dar certo. Seu coração já fraco e cansado, de duras emoções, tem chegado só notícias de derrotas e desilusões, parece até que Deus te esqueceu. Não enxerga mais a luz no fim do túnel, mas quero te dizer que o silêncio do Senhor, não é sinal que ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é, no silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pronto vai cegar. Oh, tem que adorar pro teu milagre chegar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ora, confia no amado, peço a Ele pra cuidar de tudo por você. Oh, grande Deus, aleluia! No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é. Ele vai agir, no silêncio Ele vai se sustentar, no silêncio o teu pronto vai cessar. O silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. No silêncio Ele vai se sustentar, no silêncio o teu pronto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Oh, pro teu milagre chegar. Do teu milagre chegar. Do teu milagre chegar. Do teu milagre chegar